Senhores, nunca peçam a um peixe dicas de como pescá-lo. Pergunte aos pescadores. Esse tipo de meme, quase um ditado entre os homens, é aquela básica. Se você perguntar a uma mulher o que você deseja de um homem, o que você quer de um homem, muitas vão fazer apostas seguras, dizer que é um cara respeitador, bonzinho, romântico, certo, tranquilo, de família, trabalhador. Ou coisas básicas, que me proteja, seja cavaleiro. Mas se você perguntar ao pescador, ou seja, aos homens que conseguem conquistar essas mulheres, muitos vão dizer, olha, não basta apenas ser um cara bom, tem que ter um pingo de dominância, um pouco de marra no jeito de ser para não ser dobrado, saber quando dizer não, dar um passo para trás, demonstrar algum tipo de dominância na relação sem forçar-se, apenas selo, confiança, doses de liderança, se mostrar inabalável emocionalmente diante das inconstâncias da sua parceira ou das provocações dela. Mas isso elas não vão dizer. Apenas nós, entre homens, que trocamos esse tipo de informação. Uma feminista acabou sendo convertida por um heterotope, o que ela chama de bro, que seria um homem aí, que seria mais próximo de um estereótipo de um machão. Acabou saindo com ele e sentiu-se protegida, porque ele simplesmente colocou ela e as responsabilidades dela de lado e simplesmente assumiu a liderança do encontro e da proto-relação. E você vai acompanhar comigo esse relato, a feminista que se converteu depois de sair com um homem e não com um menine. Apenas eu fui em um dia e eu senti o feminismo deixando meu corpo. Eu moro no estere da L.A., e se você não sabe o que isso significa, é o artier parte da L.A., você sabe, as pessoas dizem, é como Brooklyn e New York. Então eu vou em um dia com muitos homens e homens que moram aqui. Tem sempre uma negociação sobre quem faz, e é ótimo, eu gosto de pagar para as pessoas, mas o que eu vou dizer é que eu sorti de ir em um dia com o mais homens e homens que eu nunca estive em um dia com. E ele é do Oeste e Oeste, você sabe, Santa Mônica, ele é um amigo, certo? O homens e homens é geralmente não o meu tipo. Eu não consigo lembrar a última vez que eu fui em um dia com um amigo, você sabe o que eu digo? Então, dizendo que não está acostumado a sair com caras que têm muito estereótipo de hétero, que geralmente sai com caras mais desconstruídos, mais de Los Angeles, aquela área ali mais hollywoodiana, certo? Uma galera com uma cabeça mais de artista, mais desconstruída, e aí ela pegou um cara de uma outra região, que é uma galera aí mais suburbana, uma pegada aí um pouco mais bruta e tudo mais. E quando saiu com esse cara, bem. A feminista foi convertida pelo cartão de crédito do hétero top. O poder de provisão, segundo ela mesma, despertou um lado selvagem que nem ela conhecia, que estava dentro do corpo dela, e simplesmente ficou apaixonada pela primeira impressão que o camarada fez no encontro com ela. Pois é, senhores, foque sempre nas ações delas, nunca naquilo que elas dizem. Sempre que uma mulher diz algo que gosta no homem, é sempre de maneira polida e politicamente correta, apostando em características seguras e até mesmo unânime. Só falta falar em paz mundial contra o aquecimento global, certo? Mas, na prática, aquele que se desconstrói vira um homem até mesmo desinteressante para as próprias mulheres. E é justamente por isso que, sem qualquer tipo de birra ou de mar, você não tem que ficar debatendo sobre o tipo de homem que você deveria ser. Você apenas o é. E essas mulheres acabam olhando para você, e mesmo que elas digam que, de certa forma, não gostaria de um cara assim, com alguma personalidade, postura, ideias e etc., capaz de contrariá-la e dizer não a ela, no fim das contas, ela vai pensar Eu até, num primeiro momento, não gostei daquele cara. Mas por que eu estou pensando mais nele do que naqueles outros menines que eu ando no rolê de vez em quando, que sempre concordam comigo e que estamos alinhados ideologicamente? O homem que se desconstrói acaba sendo isolado no mercado sexual. Porque a liderança, a proatividade, construir algo com as próprias mãos, ter atividade, pró-atividade, é aquilo que define o homem de modo geral. Porque o vetor do homem é para o mundo, para a ação, para a construção. E não ficar enclausurado dentro de um senso de autopiedade, desconstruindo-se de várias maneiras e esperando algum tipo de validação desse tipo de mulher para ser aceito nos relacionamentos. Essa é a maior mentira, é a maior fake news já espalhada, esse lance de desconstruir a masculinidade para ser atraente para as mulheres que dizem gostar desse tipo de homem mudado. No fim das contas, é aquilo, né? A mulher aceita você como é, apenas para tentar te mudar. E quando você muda, elas te descartam. Pois é, no fim das contas, nem a feminista, como já dito em vídeos anteriores, suporta o esquerdo macho. E não é por algum tipo de birra, não. É justamente porque a natureza dos sexos, ela é infalível. Ela está presente até mesmo na feminista mais esquerdosa, twitteira, jornalista progressista, não interessa. No fim das contas, desligou do Twitter? Desligou da rede social? Deslogou? Homens continuam sendo homens e mulheres continuam sendo mulheres. Por isso, inclusive, que muitas, quando estão nas redes sociais, ficam tweetando o homem ideal, falando que gostam desse cara que se aventura nas maquiagens, se aventura no cropped, certo? Que chora com ela no Titanic e coisas assim. Quando desliga, você vê, ué, você não era a menina que ontem estava no Twitter dizendo que queria um cara estilo Vitão, estilo... Como é que é o nome daquele? João Guilherme. Por que você está, agora, sendo flagrada, no corredor do shopping com um hétero top 1,85, shape padrão, nada desconstruído? Pois é, né? Mantenham as suas convicções. Encontre pessoas alinhadas com elas e deixe ao relento esse tipo de cabeça caótica de militantes como essa. Pois é, senhores, conversa de hoje e papo dado. Eu vou ficando por aqui. Ricardo Tomé falando, escrevendo pelo conselho. Stay hard, certo? Foco, objetivo e exercício da masculinidade. Ainda não é proibido por lei. Um forte abraço. Ainda não é proibido por lei.